Romaria 2019, né? Hoje é sábado, sabadão, pessoal caminhando, sol quente. Ontem fez um frio danado, quase 40 graus, né? E a equipe do Jornal de Olho Social cobrindo aí a Romaria 2019, né? São esperados mais de 3 milhões de pessoas aqui na cidade de Trindade. E nós estamos aqui hoje, né? Sabadão, meio-dia e 10 agora, mais ou menos. E o pessoal caminhando, né? Romaria 2019, muita gente vindo de a pé pra pagar suas promessas. E o Jornal de Olho Social sempre de olho em tudo que acontece no entorno de Goiás, Portal da Fé ali. E o pessoal vem caminhando, viu? Vem muita gente aí, né? Teve o desfile também dos carreiros, né? Mais, quase 400 carros de Boi desfilando. E também, é... Cavaleiros e Muladeiros também. Então o pessoal tá vindo, Portal da Fé ali. E o Jornal de Olho Social sempre de olho. Compartilha os nossos vídeos aí. Entra na nossa página, Jornal de Olho Social, Sociedade em Foco. E é isso aí. Jornal de Olho Social, logo mais, trazendo mais notícias pra você.